Focus on me How did you do, how did you do? Focus on me Baby, can you focus on me? Já não tem uns dias em que hoje Já não tem uns dias sem tocar Ainda o cheiro se até persigui Um desejo que cate em fim Mas se t'espera por ligar Por flanhar, baby, vem buscar Sem mais demorar encalir com me Faz amor se me vou gostar Está que o soltari Nos intimidari Creio jo de novo Só mais um pouco Está que o soltari Nos intimidari Creio jo de novo Só mais um pouco Focus on me Cabo peri, foca na me Não está com soltari Cheio vontade Foca na me Cabo peri, foca na me Não está com soltari Cheio vontade Todo dia Todo dia, todo hora Está pensando na boa Dez de dia Que bubaza Quem fica me sou Vou pedir um segredo Não tenho medo Não tenho um medo Não tenho um relacion Mas ainda é cedo Uma menina Flanhar, amigo Amigo Amor Quinta Fica Creio comi Todo dia No café Dece Está que o soltari Nos intimidari Creio jo de novo Só mais um pouco Só mais um pouco Cheio vontade Cheio vontade Foca na me Cabo peri Não foca na me Não está com soltari Nos intimidari Foca na me Não está com soltari Donnie